Uma versão de amor para o meu batalhão Alô Estelinha! E amor! Alô Estelinha, cadê ela? Vem cá, meu amor Então a gente vai cantar aqui de baixo pra eles Que coisa linda, que maravilha, como a boi da lua O seu novilho, trazendo o brilho do não ser lisa Com belas índias e vaqueiros, luz e semente da esperança e do amor Pra que amanhã se tornem árvores que vão brotar na terra do nosso senhor Amor ao próximo, nossa mensagem, nossa inspiração A caridade tá no sotaque do meu batalhão E quando puxa uma toada, faz balançar as estrelas e a lua Eu quero ver nossas crianças com evangelho na mente Com boizinho na rua Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, que eu quero entrar no cordão Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelho na rua Canta, boi, um batalhão iluminado é formado por crianças de evangelho na rua Esse é o futuro Que maravilha, como a boi da lua O senhor no milho, trazendo o brilho da evangelização Com melas, índios e vaqueiros Hoje o cemite da esperança e do amor Pra que amanhã se tornem árvores que vão brotar na terra do nosso senhor Amor ao próximo, nossa mensagem, nossa inspiração A caridade tá no sotaque do meu batalhão E quando puxa uma toada, faz balançar as estrelas e a lua Eu quero ver nossas crianças com evangelho na mente Com boizinho na rua Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, que eu quero entrar no cordão Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, que eu quero entrar no cordão Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Meu batalhão iluminado é formado por crianças de evangelização Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, que eu quero entrar no cordão Canta, boi, uma canção de amor Canta, boi, que eu quero entrar no cordão